Olá queridos tudo bem com vocês eu me chamo Saulo Ataíde seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo força alfa queridos hoje eu vim trazer aqui uma notícia de extrema urgência compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas que você puder pois esse vídeo querido é um dos mais importantes do meu canal ele denuncia o Papa Francisco com as suas blasfêmias contra Deus querido o Papa Francisco em uma de suas orações declarou que o nosso Deus nosso Deus que é santo irrepreensível nunca errou ele declarou que o nosso Deus transgrediu que o nosso Deus se contaminou queridos eu estou fazendo esse vídeo aqui pela graça porque a notícia que eu tenho para dar a vocês é uma notícia verídica do Vatican News uma notícia bastante importante relevante para a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias eu vou passar essa notícia aqui pela graça porque eu fiquei muito triste e revoltado ao mesmo tempo com esta notícia essa notícia querido chegou para mim via Instagram mandaram para mim via direct eu dei uma analisada e vi que realmente é uma notícia bastante relevante e eu quero trazer aqui para vocês por isso que é importante você me seguir pelo Instagram arroba Jesus Cristo força alfa você me segue e manda as notícias via direct para mim eu verifico as que eu puder eu trago aqui no meu canal para alertar a todos tá ok então me siga no Instagram arroba Jesus Cristo força alfa tá ok queridos vamos estar dando uma olhada nesta notícia agora antes de eu dar uma olhada nessa notícia você que já conhece meu canal deu like para fortalecer e você que não conhece inscreva-se ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação a sua inscrição é bastante importante para o crescimento do canal e também para você não perder nenhum vídeo tá ok então dá essa focinha aí inscreva-se no canal vamos dar uma olhada nesta notícia a notícia queridos a notícia é do Vatican News e tem como título Papa no Angelus como Jesus ter a coragem de transgredir por amor olha o termo que ele usa Jesus transgrediu por amor fala assim a matéria a matéria é do dia 14 do 2 de 2021 e fala assim ao comentar a cura do leproso Francisco convidou os fiéis a transgredirem com um evangelho violar os nossos egoísmos para se contaminar com a dor e o sofrimento do outro ou seja ele blasfema e junto com essas blasfêmias ele coloca uma coisa de mansidão uma coisa caridosa para disfarçar a blasfêmia que ele cometeu ele está convidando todo o povo católico a transgredir transgredir por amor olha aonde a situação chegou mas vamos continuar lendo a matéria tem mais coisas aí a matéria de Bianca Francalvieri cidade do Vaticano fala assim a matéria com os fiéis na praça São Pedro pelo segundo domingo consecutivo o Papa Francisco rezou o Angelus no domingo de sol e muito frio em Roma antes da oração Mariana o pontífice comentou o evangelho desde sexto domingo do tempo comum que narra a cura de Jesus a um leproso neste episódio contido em Marcos Francisco identificou duas transgressões o leproso que se aproxima de Jesus e Jesus que movido por compaixão o toca para curá-lo a primeira transgressão é a do leproso naquele tempo eram considerados impuros e eram excluído da vida social não podiam por exemplo entrar na sinagoga a doença era considerada um castigo divino mas em Jesus ele pôde ver outra face de Deus não Deus que castiga mas o pai da compaixão e do amor que nos liberta do pecado e jamais nos exclui da sua misericórdia a atitude de Jesus o atrai o leva a sair de si mesmo e a confia a ele a sua história dolorosa ou seja pessoal vocês observaram aí que o Papa Francisco declarou que identificou duas transgressões uma do leproso que não poderia se aproximar de pessoas puras como Jesus e outros certo ele transgrediu ao se aproximar de Jesus e a outra transgressão que Jesus cometeu ao tocar no leproso e curá-lo ou seja o Papa Francisco está dizendo que Jesus transgrediu a lei por tocar no leproso transgrediu por amor o Papa Francisco está chamando Jesus Cristo de pecador isso vai impedir muita gente muitos pregadores de pregar que Jesus nunca pecou porque os católicos vai dizer ah Jesus transgrediu Jesus tocou no leproso Jesus transgrediu irmão muitos católicos vão pregar isso por causa desse falso profeta desse impostor chamando Jesus de transgressor vocês tem ideia o que está acontecendo no mundo? o que esse Papa está implantando no meio da igreja católica? isso é muito sério pessoal vamos dar uma olhada nesse áudio vamos escutar a notícia a pá e ele falando que Deus se contaminou vamos dar uma olhada nesse áudio um paixão que o toca para curá-lo a primeira transgressão é a do leproso explicou Francisco naquele tempo eram considerados impuros e eram excluídos da vida social não podiam por exemplo entrar na sinagoga a doença era considerada um castigo divino mas em Jesus ele pôde ver a outra face de Deus não Deus que castiga mas o pai da compaixão e do amor que nos liberta do pecado e jamais nos exclui da sua misericórdia a atitude de Jesus o atrai o leva a sair de si mesmo e a confiar a ele a sua história dolorosa comentou Francisco permitam-me aqui um pensamento a muitos bons sacerdotes confessores que têm essa atitude atrair as pessoas que se sentem aniquiladas pelos seus pecados mas com ternura e compaixão confessores que não estão com um chicote nas mãos mas recebem, ouvem e dizem que Deus é bom que Deus perdoa sempre que jamais se cansa de perdoar ao dizer essas palavras o pontífice pediu um aplauso também ele aplaudindo por todos os confessores misericordiosos a segunda transgressão é de Jesus enquanto a lei proibia de tocar os leprosos ele se comove, estende a mão e o toca para curá-lo não se limita às palavras mas o toca porque tocar com amor significa estabelecer uma relação entrar em comunhão envolver-se na vida do outro a ponto de compartilhar inclusive as suas feridas com este gesto Jesus mostra que Deus não é indiferente não mantém a distância de segurança pelo contrário se aproxima com compaixão e toca nossa vida para curá-la é o estilo de Deus é o estilo de Deus proximidade, compaixão e ternura a transgressão de Deus é um grande transgressor nesse sentido hoje lamentou o Papa muitas pessoas ainda sofrem com essa doença e outras que vem acompanhadas de preconceitos sociais e até mesmo religiosos mas ninguém está imune de experimentar feridas falências, sofrimentos, egoísmos que nos fecham a Deus e aos outros diante de tudo isso destacou Francisco Jesus anuncia que Deus não é uma ideia ou uma doutrina abstrata mas aquele que se contamina com a nossa humanidade ferida e não tem medo de entrar em contato com as nossas chagas mas Padre, o que está dizendo? que Deus se contamina? mas Padre, o que está dizendo? que Deus se contamina? não digo eu mas São Paulo fez-se pecado ele que não é pecador que não pode pecar fez-se pecado veja como Deus se contaminou para se aproximar de nós para ter compaixão e para fazer compreender a sua ternura proximidade, compaixão e ternura costumes sociais, reputação e egoísmos nos levam muitas vezes a disfarçar a nossa dor e impedir de nos envolver nos sofrimentos alheios ao invés Francisco convidou os fiéis a pedirem ao Senhor a graça de viver essas duas transgressões do Evangelho aquela do leproso para que tenhamos a coragem de sair do nosso isolamento e ao invés de permanecer ali com pena de nós mesmos ou chorando nossas falências ir até Jesus assim como somos e depois a transgressão de Jesus um amor que leva a ir além das convenções que faz superar os preconceitos e o medo de nos envolver na vida do outro aprendamos a ser transgressores como estes dois como o leproso e como Jesus meu Deus queridos eu quero perguntar eu quero perguntar ao povo católico é esse líder que vocês seguem? sai dela povo meu olha pra onde ele está levando a multidão pra um inferno esse impostor hipócrita papa negro papa de trevas falso profeta falso profeta usurpador cadê o povo católico agora pra falar sobre isso? que ainda segue esse falso profeta sai dela povo meu sai dela povo meu chamando Deus de contaminado chamando Deus de grande transgressor transgrediu por amor Deus não transgride nem por amor e nem por a dor Deus não transgride nem por amor e nem por justiça Deus é irrepreensível se Deus dá a vida ele é Deus se Deus tira a vida ele é Deus Deus não transgride quem transgrediu foi o diabo satanás que teve inveja de Deus que foi derrubado dos céus esse papa está endemoniado falso profeta quem transgrediu foi Lúcifer Deus nunca transgrediu Jesus nunca transgrediu Jesus é dono do leproso Jesus é dono da lei isso é uma blasfêmia contra Deus contra Jesus eu quero vê-lo blasfemar contra o Espírito Santo de Deus falso profeta enviado do inferno sai dela povo meu eu quero entender como um católico ainda continua católico vendo tudo isso acontecer no dia de hoje eu quero entender o que se passa na cabeça desse povo vê a verdade e ainda continua no erro eu acredito que de tanto adorar deuses que tem boca mas não fala olho mas não vê ouvido mas não ouve estão igual a esses deuses de pedra tem olho mas não vê tem boca mas não fala tem ouvido mas não ouve meu Deus Jesus está voltando mesmo viu Jesus está voltando bem queridos o que é que você acha dessa situação deixa sua opinião nos comentários vamos interagir a respeito deste assunto a minha opinião é que Jesus está voltando querido pior não tem como ficar esse pontífice já falou que Jesus era um fracassado que Deus era um fracassado já vazou vídeo aí a igreja católica louvando a Lúcifer dentro do templo e o povo católico ainda dorme no sono da idolência vamos se despertar porque Jesus está voltando essa é a minha opinião deixa sua opinião nos comentários para a gente poder interagir tá ok compartilha esse vídeo ao máximo bem queridos este foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo dê o like inscreva-se no meu canal ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação tá ok eu vou lá fiquem com Deus